Mandou entrar? Quem? Lelé. O marido da Celeste? Dona Guigui, a senhora sabe de algum crime bacana do Boca de Ouro? Um crime bacana? Se você soubesse o que o Boca de Ouro fez com o Lelé, com o marido da Celeste... Eu diz. Tu acha tua mulher bonitinha? Quanto é que você quer de mim, rapaz? Eu já sabe. Isso é o cacete. Eu gosto que me chamem de Boca de Ouro. Mas tem uma condição. Eu quero que a tua mulher venha buscar esse dinheiro pessoalmente. Quer dizer que o Boca tomou a mulher do Lelé? Para de fechar o Boca de Ouro, Guigui. Calma, gente. Boca de Ouro não mata mais ninguém. Morreu. Assassinado. Morreu? A senhora não sabia mesmo, Dona Guigui? Não publica nada do que eu disse. Eu te peço. Falei aqueles troços por raiva. Na verdade, a Celeste era uma sonsa. Não tinha nada de inocente. Pelo contrário. Eu vou dizer porque você me traiu. Dinheiro. Ele viu a gente lotar. Que se viu você me beijando. Ficou louco. Ele quase me mata. Eu não vou ficar aqui para ouvir isso. Madame. Boca. A verdade é que o Boca de Ouro era um covarde. Eu não sou mais nem o que os jornais dizem que eu sou. O Boca era homem ali. Macho como uma mulher gosta. Eu disse que eu vim aqui para ficar. Foi, Boca? Foi. Se não é amor, se não é dinheiro, por que foi que você me corneou? Boca é um santo. Tudo que dizem dele é mentira, Boca nunca matou. Matou Boca? Nunca. Mataram Boca de Ouro? Agorinha Paul. Parece que foi uma mulher. Pensando bem. Eu sou meio Deus mesmo. Vocês querem saber o que aconteceu no Duro? Tchau. Tchau. Tchau.